opa gente olha só quem tá aqui gravando vídeo de novo pois é hoje estamos novamente em lockdown aqui em são josé do rio preto em outras cidades do estado de são paulo também não sei o restante do brasil mas estou impedida de trabalhar então eu falei vou fazer vídeo não que isso não de trabalho tá muito pelo contrário é muito trabalho mas decidi vir aqui gravar mais um brisando experimenta porque assim faz muito tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo comprei esse produto faz um bom tempo tanto que eu nem lembro o preço que eu paguei nele mas com a correia do dia a dia não conseguir gravar pra vocês então aproveitando essa pausa forçada que a gente está fazendo e por um bom motivo tá porque eu sei que muita gente passa por dificuldades por conta dessa desse momento de fechar tudo mas é um mal necessário isso devia ter sido feito faz muito tempo mas eu não vou entrar nesses detalhes porque hoje vamos falar de coisa boa né porque é o que nos resta é tentar falar de coisa boa então hoje vamos provar um produto que não é muita novidade no mercado mas como eu ainda não experimentei eu comprei para mostrar pra vocês e o produto é esse aqui ó clube social recheado temos em dois sabores esse aqui é queijo tomate manjericão e esse aqui é recheado com requeijão gente eu não vou entrar no mérito de ser saudável ou não que a gente já sabe que não é é um trem que é lotado de sódio cheio de saborezante mas hoje eu tô aqui aqui para falar se é gostoso ou não se ele tem o sabor que propõe se ele tá bom de sal se tá muito salgado se vale como um lanchinho enfim eu vou me atentar apenas ao sabor porque a gente já sabe que saudável não é então assim sempre prefira gente fazer uma coisa em casa negocinho sabe mais barato que eu posso inclusive mas não é objetivo desse vídeo é só a gente provar e falar se é gostoso então vamos começar por esse aqui eu acho que vou começar pelo de requeijão porque ele tem um sabor mais suave digamos assim se eu comer outro primeiro pode ser que depois eu não sinto sabor desse se é que tem sabor mas vamos lá ó ele vem com quatro pacotinhos pequenininhos cada pacotinho tem foco aqui vinte e seis gramas e meio não sei se dá pra ver aí mas em quatro pacotinhos desse então vamos abrir um aqui devia ter pego um copo d'água também né opa já quebrou aqui que essas coisas que é ah e esse de requeijão aparentemente ele é integral ó não sei se dá pra ver que tem uns pontinhos ele tá um pouco desalinhado aqui mas seja o que Deus quiser é mais ou menos aquilo que eu imaginei não é forte no sal na primeira mordida assim aquela primeira respirada depois da mordida eu senti o saborzinho de requeijão só que esse sabor foi se foi saindo da minha boca sabe aos poucos conforme eu fui mastigando mas é gostoso mas ainda assim eu acho seco sabe o recheio meio que some aqui não sei se dá pra ver o recheio mas ele é bem sequinho tentando focar em tudo quanto é câmera diferente né porque se uma não der certa talvez a outra tá vendo tem um recheio no meio aí é meio seco meio gorduroso gordura trans deve estar batendo firme aqui mas é gostoso sim deixar na bolsa né para quando a gente poder voltar a sair agora comprar essa aqui para comer em casa não acho que seja uma uma grande ideia não agora para deixar assim dentro da bolsa eu achei que seria muito salgado mas não é não gostosinho agora vamos partir para o outro eita gente vai completando um ano de pandemia eu não sei exatamente qual a data correta que a gente pode dizer que começou a pandemia mas eu acho que hoje dia 17 foi o dia da primeira morte por covid aqui no brasil já estou falando de bad vibes né não queria não mas é triste pensar né que um ano passou e a gente só tá pior né mas vamos lá eu abri esse aqui de manjericão queijo tomate manjericão e diferente do outro ele não é integral recheiozinho aqui ó ele é um pouquinho mais cadê o foco brasil ele é um pouquinho mais rosadinho assim laranjinha vamos lá achei mais seco que o outro porém tem aquele toquezinho assim meio sabor miojo de tomate sabe um toque de manjericão senti esse gostinho então o sabor desse me agradou mais e por não ser integral ele não tem aqueles aquelas fibrazinhas que o outro tem gostoso mas ele é mais seco e entra naquele mesmo mérito de da hora gostoso não achei salgado também legal para você levar aí trabalho para ter um lanchinho assim no meio da tarde com um copão d'água do lado mas não é o tipo de produto que eu costumo consumir mas é gostoso sim se por exemplo eu for espero que no futuro não muito distante a por viajar levar alguma coisa para comer no busão eu acho que é uma boa se tiver uma cutuba geladinha para comer junto então nem se fala gente é isso coisa rapidinha mesmo achei gostoso não achei muito salgado é crocante mas ao mesmo tempo eu queria que não fosse tão seco sabe sinto a necessidade de tomar alguma coisa junto mas tá valendo eu acho que é o que o produto se propõe a fazer o de tomate manjericão achei mais gostoso mais saboroso tem aquele fundinho assim um saborzinho manjericão e é isso achei gostoso mas recomendo entre aspas não é o tipo de produto que eu compraria de novo sim mas assim em ocasiões muito específicas beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou dá um joinha aí ajuda nós e é isso gente espero voltar com mais vídeo independente de lockdown ou não ando numa correria danada aí e vamos aproveitar então esse tempo que tá um pouco livre né para tentar gerar um conteúdo para vocês e também né dar uma desopilada de tudo isso que tá rolando um beijão para vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até um próximo tchau tchau